Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu me entrego Não faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra terminar legal Joga um bracinho na cadeia E nessa loucura Eu vou negar Se quiser de mim Eu quero ouvir você dizer Que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você quer viver